Oi, gente! Olha o que eu preparei pra esse vídeo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo com todas as dicas desse arco sorvetão. Olha que lindo! O modelinho, ele vem agora no dia das crianças, na nova coleção e também no verão, tá? O sorvete, ele tem tudo a ver com a tendência agora. Bom, então vamos lá? Mas antes, deixa o seu joinha, ativa o sininho e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E aqui, ó, eu vou deixar o meu Insta pra vocês estarem seguindo lá pra poder acompanhar todas as postagens, lançamentos, tudinho. Então, vambora! Materiais necessários pra estar montando essa tiara. Eu vou usar esse pompom. Esse pompom vocês encontram na Claudinha Fitas. O link dela vai estar na descrição do vídeo, tá? Ela vem de pacote com 10. É o de 4 centímetros. Vou precisar de 3 dele pra poder estar montando esse sorvetão. Ó, eu vou precisar de 3 pompons pra poder estar montando o sorvetão. Escolhi essas 3 cores. Vou deixar aqui separado, reservado aqui no cantinho. E agora nós vamos no restante dos materiais. Feltro branco. Eu vou precisar do feltro pra poder estar montando a base. Caneta mágica. Essa caneta mágica, pra quem não conhece, ela apaga depois com a quentura do isqueiro. Bom, agora vamos no arquinho. Tem duas opções. Ou pegar o arquinho de dentinho e encapar. Ou o arquinho encapado. Eu vou querer ir no arquinho encapado pra ficar diferente do primeiro modelo. Mas eu quero fazer com essa rosa. Bom, agora vou estar mostrando pra vocês essa lonita. Olha que maravilhosa. Ela tem um desenho de casquinha. E eu vou usar também esse gabarito de 6 centímetros. Que ele é pra sorvetão. Essa lonita, eu acho que a Claudinha vai estar chegando com a reposição essa semana. Então, dá uma conferida lá, tá? E esse molde com essa lonita, eu comprei no Shopping. Na Mimos da MDF. E eu escolhi a fita número 5A233, que combina com a bolinha do sorvete. Mesma tonalidade de rosa, pra fazer o lacinho. E a fita número 2, pra fazer o acabamento do meio. Essa com desenho de granulado. Vamos usar o gabarito de 6 centímetros. Pra fazer o detalhe da cobertura, da cauda, né? Eu vou usar essa tinta aqui, rosa de tecido. A cor dela é a 567, rosa, chá, tá? Pode usar o que desejar. Eu vou estar usando também esse granulado de bolinha. É da Fê. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Passo a passo, eu vou começar com esse gabarito de 6 centímetros. Vou cortar a casquinha. Depois a gente faz a nuvem. A casquinha vai ser na lonita. Então, eu vou virar o lado avesso, posicionar o gabarito, que é o de 6 centímetros. E passar a caneta mágica contornando. Ó, vou passar totalmente em volta lá. Ficou o desenho da casquinha. Agora, eu vou tirar o excesso da lonita. Depois a gente vai cortar bem detalhado em cima do risco. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o feltro. E vou desenhar essa parte do sorvete, que é o da nuvem, onde a gente vai colar o pompom. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o desenho com a caneta. E agora, eu vou tirar o excesso do feltro. Vamos cortar bem em cima da caneta. E agora, eu vou tirar o excesso do feltro. Depois de cortar e selar, viu que sumiu o desenho da caneta, né? Por isso que ela é chamada de mágica. Agora, eu vou fazer o desenho da casquinha no feltro, pra poder dar um acabamento mais bonito. E a lonita ficar mais encorpada, tá? Não ficar muito molinha. Então, vamos também fazer esse corte. Vamos lá? Hoje, tudo preparado, selado. A gente vai começar a montagem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o arquinho, pra poder começar montando pela casquinha. Aqui, a altura vai ser o mesmo. Independente se for o de dentinho ou o encapado. Porém, eu vou trabalhar com o encapado. Então, antes de começar, deixa eu fazer um acabamento nesse arco. Porque eu não confio com o tempo, descostura e acaba cedendo, desencapando. Então, deixa eu colocar dois pedacinhos de fita número 2, bem aqui na ponta, pra fazer um acabamento. Serão dois pedacinhos da fita. Eu escolhi a mesma tonalidade do lacinho. Da fita do lacinho, né? Porque a número 5 também é 2, 3, 3. Vou cortar. Agora, nós vamos selar. Ó, 9,5 cm é o tamanho. Lembrando que é a fita número 2, tá? De 10 mm. Vou pegar o isqueiro pra selar as pontas. Então, com as duas pontas, as quatro, né? Seladinhas. Eu vou pegar agora a ponta, vou posicionar pra ela ficar certinha. Aí, eu pego a pistola, passo cola quente. E agora, eu vou colar a fita e passar o dedo pra poder esparramar bem a cola quente, ó. Pra que ela possa aderir bem na fita. Vou virar, passar novamente cola quente. E vou posicionar a fita bem certinho. E vou passar o dedo pra poder espalhar bem a cola. E prontinho. Esse lado já tá pronto. Agora, nós vamos fazer o mesmo. Eu, né? Vou fazer o mesmo do outro lado. Então, vamos lá? As duas pontas finalizadas ali, ó. Confrita, tudo direitinho. Nós vamos pra montagem. Eu vou pegar aqui na altura de 10,5 cm. Vou marcar aqui a parte dos 10,5 cm. Vou passar cola quente. Porque aqui nós vamos colocar o feltro da base da casquinha. Então, passei cola quente. Agora, eu vou pegar o feltro da casquinha. Vou posicionar. E apertar bem. E apertar bem pra cola ficar bem espalhada no feltro e na tiara. Agora, vou pegar a cola quente. Vou passar bem nas beiradinhas do feltro, ó. Espalhando bastante. Vou contornar e vou colocar também no meio. Porque nós vamos colocar a lunita. Aí, posiciona centralizando bem certinho. E apertar pra espalhar bastante a cola. Pra poder pegar bem. Agora, vou pegar o outro pedacinho de feltro. Vou posicionar. Vai ficar desse jeitinho aqui. Então, nós vamos passar cola quente. No arquinho, na tiara. Até aqui. E aqui na pontinha da lunita também. Que vai pegar uma parte do feltro, né? Agora, vamos colocar o feltro bem nessa posição. E dar aquela apertada pra cola pegar bem. Então, prontinho. Ficou tudo direitinho, ó. Bem posicionado. Certinho. Agora, nós vamos colocar os pompons, tá? Que vai imitar a bola de sorvete. O primeiro vai ficar em cima. Aqui na parte de cima. Eu vou passar cola quente no feltro. Passando cola quente, eu vou pegar o pompom. Esse rosa. Eu vou posicionar apertando. Tem que apertar bem. Agora, eu passo aqui no pompom. Cola quente. E passo também no feltro. Onde nós vamos colocar o segundo pompom. Aí, dou aquela apertada pra cola pegar bem. E vamos colocar cola quente agora no dois pompons. No branco e no rosa. E no feltro pra colocar o terceiro pompom. Que a gente cola um pompom no outro. E cola ele no feltro pra ficar bem certinho, tá? Aí, dá aquela apertada. Pra poder garantir que vai ficar bem preso. Que a cola quente vai espalhar também. E prontinho. Vou deixar secando. E ó, agora nós vamos pro lacinho. Com um gabarito de seis centímetros, eu vou posicionar a fita. Cruzando desse jeitinho como tá no vídeo. Aí, nós vamos fazer um cruzado. E um gravatinho por cima. Eu vou cortar aqui a fita. Botar o biquinho de pato. Agora, eu vou pegar essa pontinha aqui. Vou acertar com a tesoura. Vou selar, tá? Com o isqueiro. E vou fazer a medida. Porque geralmente eu faço esse lacinho aqui no olho. Então, eu vou medir. Pra passar a medida pra vocês. Então, ó. Eu venho, monto um lado do gravatinho. Marco. Dobro. E corto. Isso é até bom pra quando vocês quiserem modificar o gabarito. Vocês verem como que é feito, tá? A medida eu faço assim. Agora, eu vou pegar, vou selar as pontas com o isqueiro. E vou marcar o meio. Esse pedacinho de fita tem 11 centímetros e meio, tá? 11 centímetros e meio da fita número 5. Vamos marcar o meio dela. Vou pegar aqui, ó. Dei uma seladinha. Vou montar o gravatinho. Passando um pouquinho no meio. Um encontro da fita. Vou posicionar aqui, bem centralizado no gabarito. Desse jeitinho aqui, ó. Pra gente poder ir pro alinhavo. Então, botei o biquinho de pato pra dar apoio. Agora, eu vou mudar 6 pontos. Começando por cima. 1, 2. Agora, 3. 4. 5. Descendo. E 6. Subindo. Vou tirar o bico de pato. Tirar o lacinho do gabarito. Agora, eu vou puxar e fechar. E eu vou voltar com a agulha por dentro pra fazer o ponto invisível. Pra ficar bem bonitinho o acabamento. Agora, vamos cortar essa linha aqui. Eu trabalho com a linha de pipa 10. Então, eu corto esse excesso. Vou pegar a fita número 2. Não, primeiro eu vou fazer a pontinha. Vou cortar a pontinha desse jeitinho. A parte de fora fica maior pra seguir a parte. Vou dobrar pra fazer as pontas no mesmo tamanho. E pela aquela que tá cortada, eu vou cortar a outra ponta. Agora, eu vou selar com isqueiro as pontas pra não espiar. Lembrando, fazer isso com a parte azul da chama, tá? Agora sim, a gente vai pra acabamento com a fita número 2. Vou passar a cola quente. Colocar a fita número 2. Essa fita de granulado, ela é da Yama, tá? Pra dar um detalhe a mais na tiara. Até porque a gente tá fazendo a tiara de doce, né? Então, ó, coloquei pra trás a fita. Vou cortar. E vamos fazer o acabamento. Eu vou colar com cola quente. Passar a cola quente, bem aqui no meio. Vou fechar a pontinha, apertar, pra poder ficar bem firme. E prontinho. O lacinho vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha que lindo, gente. Deixa eu dar uma ajeitadinha nessa ponta aqui. Ajeitar bem. Prontinho. Agora, eu vou virar. Passar cola quente, dessa forma. Porque a gente vai colar ele no pompom, tá? Vou pegar o arquinho. Vou aplicar nessa posição. Só pra dar um toque no acabamento. Apertar. Pra cola dele ir bem. E prontinho. Lacinho já tá pronto. Arquinho pronto. Agora, vamos colocar a cauda? Eu amo essa parte, gente. Então, eu vou pegar a tinta, sacudir antes de abrir. Sacudir bem. Agora, eu vou abrir e vou colocar. Primeiro, eu vou fazer um detalhe cá em cima, redondo. E vou passando bastante tinta. Tá? Aqui na parte de cima, pra ficar a cobertura. Aí, eu dou aquela boa camada, redondo. Agora, eu vou pegar aqui. Vou fazer umas pontas, ó. Como se estivesse escorrendo. Então, eu faço isso aqui desse lado. Agora, do outro lado, eu vou pegar. Vou dar uma acrescentada. Desci. E eu começo de baixo pra cima. Como se estivesse escorrido. Deixo a gota. E levo até ela em cima. Agora, eu vou passar aqui também, novamente, uma gota escorrida, ó. É como se estivesse caído uma gota de calda, tá? E isso, eu vou fazer esse detalhe em algumas partes do pompom. Pra ficar bem parecido com a cómoda de morango, calda de chocolate. Você bate, você pega, faz uma gota e puxa. Pra dar o efeito mesmo da cobertura do sorvete, tá? Então, ó. Deixa eu ver se já tá pronto. Vou botar mais um pouquinho aqui. Aqui. Deixa eu encher mais um pouquinho. E já tá bom, né? Agora, eu vou colocar a cola de silicone. Pra poder colar o granulado de bolinha. Deixa eu espalhar um pouquinho de cola. Porque algumas vão ficar na tinta e outras no pompom. Então, passei cola de silicone. Isso aí. Agora, vamos colocar o granulado? Eu vou salpicar um pouquinho, ó. Eu não aperto. Eu jogo só um pouquinho por cima. E ele vai batendo natural por cima da tinta e da cola. Depois, eu vou tirar o excesso. Pra ficar bem realista mesmo. Agora, deixa eu tirar esse excesso aqui, ó. Colocar mais um pouquinho. Pronto. Gente, olha que lindo. As crianças são apaixonadas nesse modelo. Adulto também, né? Ele é bem realista. E, ó. Agora, deixa eu tirar o excesso. Dar umas batidinhas. Com muito cuidado. Então, ó. Prontinho. Vamos tirar o excesso. E... Ok. Olha que lindo que ele fica. Dá pra usar a cobertura de chocolate. Dá pra poder colocar sem cobertura. Bom, tá aqui esse modelinho. Olha o outro. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Que vocês se inspirem. Gente, bora atrás produzir. Porque a gente tá chegando na parte do ano principal. Que é o dia das crianças. Logo em seguida vem o fim de ano, né? Então, bora movimentar pra Deus abençoar. E é assim que a gente faz. A gente tem que ir atrás. Porque quem quer, conquista. Quem não quer, dá desculpa. Tá aqui. Espero vocês na próxima dica. E diz aí nos comentários o que vocês acharam. Gostaram dessa ideia? Dá sugestão, gente. Um beijo. E até a próxima dica.